Olá pessoal, tudo bom? Bem vindo aqui ao meu canal Helso Joinas. Bem no vídeo de hoje eu vou mostrar como as pessoas podem plantar árvores e dessas sementes que eu trouxe, que eu colhi em uma praça, a árvore chama Guapururu. E vou mostrar um processo em que você pode pegar essas sementes e também ajudar a natureza plantando árvores. Eu vou mostrar algum processo que eu fiz aqui, já plantei outras sementes em outros lugares e agora nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o processo que eu fiz, que deu muito certo e gostaria que você acompanhasse com os passos que eu vou ensinar aqui, ok? Bem, eu tenho aqui nesse baldinho terra misturada com areia, é muito bom porque a terra possa ficar bem molinha, bem soltinha para poder facilitar a germinação. Aqui tem um outro potinho que eu fiz também, ele está do mesmo modo. E nesse aqui eu coloquei a caixinha de leite, cortei toda ela aqui para você possa ver, para que possa drenar toda a água, para que a semente não apodreça. Eu vou colocar aqui também algumas pedras no fundo desse potinho para fazer a drenagem, já todo colocado aqui. Essas pedrinhas vão ajudar para que a terra não fique entupindo esses buracos e que vai ajudar a fazer a drenagem deles. Bom, aqui estão as sementes. Essas duas sementes aqui, essa e essa, essas sementes eu deixei por dois dias dentro da água, mas inicialmente, para ajudar a fazer a quebrar a dormência dessa, dessa sementinha aqui, ó, para você ver, ó, essas duas aqui eram desse tamanho aqui, para você ver como elas ficaram bem inchadas, absorveram bem a água, só para você ver a diferença de tamanho, olha aí, para você ver. tudo isso aqui, em dois dias, ela absorveu toda essa, a água e para amolecer a casquinha. Inicialmente, eu peguei essa sementinha aqui, raspei ela no chão mesmo, pode ser, não raspe com muita força, é simplesmente para poder tirar um pouco dessa, desse verniz que fica aqui em volta da semente, para poder facilitar a germinação. Aqui nesses dois, é, dessas duas sementes aqui, eu retirei, ele vai sair, já tá, já saiu toda a casquinha, depois eu vou plantar nesses, né, nessas vasinhos aqui de, de leite que eu retirei, você vê, ele sai, o verniz que tá em volta dele aqui, você pode retirar ele, vai facilitar bastante. É, um ponto muito importante, é que você possa, é, ter sucesso na germinação dessa semente, é que a terra esteja sempre úmida, porque se tiver, é, ressecado a semente, quando ele brotar, vai, vai dificultar muito, com que o broto saia dessa casquinha, porque ela é muito dura. Então, se você puder, depois retire toda essa casquinha, para poder facilitar a germinação da planta, porque senão, a, o broto pode ter algum tipo de defeito. Eu vou colocar essas sementinhas aqui, até, retirei um pouco mais o verniz dele, ele vai brotar por, inicialmente, por essa parte mais pontudinha aqui, ó, essa aqui, e você coloca ele deitado, não precisa colocar ele, é, muito fundo, porque senão, vai dificultar, para ele poder sair, e germinar, mais ou menos, uns, três centímetros, mais ou menos, assim, nesse aqui, eu vou fazer o mesmo, eu retirei toda a casquinha do verniz, que vai facilitar, um ponto muito importante, é que a, a casca esteja sempre, é, úmida, porque vai facilitar muito, a germinação, colocando aqui, em três dias, mais ou menos, ele vai acabar, saindo. Um ponto, que eu vou colocar aqui, bem importante, é que eu vou cobrir com areia, porque areia é mais mole, e vai facilitar bastante, a germinação deles, do que só fosse, somente terra, e, de, de, uma vez por dia, mais ou menos, se a terra não tiver muito encharcada, é, muito importante, que você, deixe molhado, mas não, a ponto de ficar encharcado, se o broto tiver, dificuldade de sair, você pode até, dar uma forcinha, para, olha só, como tá, que sementinha, que eu plantei, ó, tá quase saindo da casquinha, da semente, da casquinha, Olha, olha só, como é que tá, a semente, da água pura, o voo, enorme, sabe, cresce muito rápido, essa semente, depois, já, tiver bem, brotado, certinho, essas casquinhas aqui, vão sair logo, logo, Olha, olha como é que está, as casquinhas, já saíram, ó, saíram todinhas, olha só, o que que aconteceu, essa aqui, as duas foram plantadas, no mesmo dia, essa aqui, tá bem listosa, bem grande, e essa aqui, já não tá muito boa, eu vou esperar, hoje, hoje, eu coloquei mais duas sementinhas, aqui, ó, já, raspei aqui do lado, para absorver melhor, a água, para ele crescer melhor, e, vou substituir, essa aqui, depois, vou até dar uma chance, para ela, possa se recuperar, mas, eu vou plantar essas duas aqui, em outro local, só para você ter uma ideia, essa árvore, é, essa planta, cresce muito rápido, e, ela chega a crescer 3 metros por ano, e, só para você ver, aqui, não tem nem uma semana, é a altura que ela já está, é muito rápida, essa árvore, tá bom? Então, é isso, gente, olha aqui, o tamanho da árvore, tá, da muda que ficou, essa aqui, foi plantada, ó, no mesmo dia, do mesmo modo, ficou pequenininho, aqui, coloquei mais duas, e, ontem, achei essas, essas sementinhas, assim, igual a purudu, dessa árvore, e, quem sabe, o planta, normalmente, nem é tão difícil fazer a muda, o mais complicado, é, você arranjar um lugar certo, para poder plantar elas, porque, muitas vezes, está na praça, e, você tem que cuidar delas, regando, levando água, até ela atingir uma altura boa, bom, esse foi o vídeo, bom, se você gostou, é, quiser, é, pegar mais informações, sobre, esse, esse, esse modo de poder, fazer, a, o cultivo dessa árvore, aqui, que, cresce muito, então, fica aí, o vídeo, se você gostou, deixa aí, seu like, aí, no vídeo, e, comente, que é muito importante, e, quem sabe, eu trago, novos, vídeos, a respeito, de outros tipos de, de árvores, que é bom, para a gente plantar, ok? Muito obrigado. Bem, essa aqui, é uma da purudu que eu plantei, já faz um tempo, olha como está grande, que está crescendo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti